Olá minhas flores, tudo bem? Vou começar mais um vlog. Hoje é quarta-feira, dia 6 de novembro. Aí eu tô aqui no meio da roça, né? Olha o feijão do Daniel. Como que tá? Ele plantou ali, agora vai dar feijão pra gente. Tava limpando a minha varanda. Eu falo a área também, mas tem gente que chama varanda. Tem vários nomes, né? Olha a pipoca aqui. Assumiu. Pipoca! Olha ela ali. Aí limpei lá e decorei com os negocinhos de Natal. Eu falto arrumando o quarto, mas a varanda e a sala já tá arrumada. Aí eu vou mostrar pra vocês como que ficou a decoração. Pra mim ficou bom, gostei. Eu inventei algo assim, fiz de cabeça mesmo. E pra mim tá bom. Ficou bem simples, né? Não esperem grande coisa, como eu falei no vídeo de comprinhas lá. Porque o que dava pro meu bolso e o que dava pra mim... Também eu não sou tão criativa, né? Mas tentei dar o meu máximo. Mas é isso. Daí eu vou pegar a batata doce aqui, que eu mandei o Daniel tirar as batatas. Porque aquela batata doce que a gente plantou aqui no sítio, eu não sei se vocês se lembram. A gente plantou aqui quando tava plantando milho também, aí a gente aproveitou. Mas eu acabei esquecendo aonde que é as ramas de batata doce. Eu não sei, eu vou ter que procurar aqui. Me virar. Mas daqui a pouco eu mostro pra vocês as batatas doces ali tiradas, tá bom? Achei, gente. As ramas de... Essas aqui. Só que o Daniel, pelo jeito que ele já tirou tudo. Acho que pra plantar mais, né? Aí tem várias aqui, ó. Até que a chuva que deu, graças a Deus choveu, ó. Tá? Acho que vai chover bem mais agora a semana toda, se Deus quiser. Olha o abacati. Pra quem não conhece, já tem os pésão grande ali, ó. Ó. A mãe. Esse aqui é produzido aqui do sítio mesmo. Pipoca, ela se enfia em tudo, gente. Aí depois ela fica se coçando. Ó os cachos de banana. Tá? Tá cheio ali, mas... Como dizem, eu tenho que esperar. Eu acho que o Daniel vai ter que tirar lá embaixo. Olha quanta batata, gente. Eu trouxe um potinho pequeno. Acho que depois eu vou mandar ele pegar aqui. Vou levar aquelas ali. E lavar ela e guardar na geladeira. Ó. Chegando em casa. E... Tô cansando. Muito pesado isso aqui, gente. Pipoca sempre comigo. Já tava organizando ali. Aí tem que passar uma vassoura nesse... Nesse terreno. E... Pra tirar essas folhinhas. Acabei plantando uma flor ali. Que ela fica muito lá pra trás aí. A gente nem vem. Então aqui na frente a gente fica mais, ó. Plantar ela aqui. Tem que tirar essas sujeirinhas que tá aqui, ó. Mas eu organizei a área. Coloquei as minhas plantinhas aqui. A minha rede tá aqui. Aí, ó. Eu fiz assim, ó. Eu fiz assim, gente. Ficou feinho por causa desse negócio. Se fosse um... Como se fala? Um fio de nylon. Acho que ficaria melhor porque é transparente. Mas tá bom. Aí coloquei a... Pisca-pisca. Mas ainda não liguei. Nem sei se tá prestando. Tem que ver. Mas provavelmente esteja porque... Até pouco tempo tava, né? Vamos ver. Eu vou ter que mandar o Daniel arrumar a tomada pra mim. Mas enquanto ele não arrumou, vou deixar assim. Aí aqui na porta, ó. Ó. Aqui na porta. Vê se eu posso com isso, gente. Ai, meu Deus. Meu Deus. Deu louca. É os ventos, gente. Ela fica doidinha com o vento, ó. Nossa, ela se empolga demais. Sempre quis gravar ela fazendo isso, gente. A lágrima. Não sei como ela não fica tonta. Então, daí eu coloquei o Papai Noel... Papai Noel. Papai Noel. Decidi colocar na chaminé. Só que eu não vou fazer a chaminé, não, gente. É, na chaminé. É. Eu não vou fazer o... Aquele negocinho lá, é... Acho que é chaminé, né? Que se fala, né? É lareira, né? Eu não vou fazer lareira. Porque dá um pouco de trabalho, né? E eu não gosto de esperar as pessoas. Senão eu vou ter que esperar meu marido fazer. E eu não tenho paciência. Daí eu coloquei as bolinhas ali, intercalei, né? É... Daí o Papai Noel ficou aqui. Esse aqui é de colocar na guirlanda, né? Só que guirlanda... Leva uns para a naoeia pra fazer. Então, eu ia pedir pro Daniel fazer, né? Mas como eu não vou conseguir fazer, eu vou desperdiçar material. Então, se eu for mesmo... Eu mesma fazer, não vai dar muito certo. Então, ficou assim. A minha árvore ficou assim, gente. Deixa eu ligar a luz aqui. É... A minha árvore ficou assim. Coloquei a estrela. O lacinho. Esse Papai Noelzinho. Aquele negocinho que vem, ó. Bem da linha que eu mostrei lá no vídeo de comprinhas. Tá tudo aí. Coloquei o... Esse negocinho que eu sei que é de colocar na porta também. Mas dá pra pôr em árvore grande. Mas deu certo. Peguei colocar essa estrela que eu tinha comprado duas sem querer, né? Então... Acabou dando isso. Aí misturei aqui o... O chapéuzinho. As coisinhas todas. Antes que alguém fale do pano aqui no aquário, gente. É que o meu... O meu... Fred, ele acabou morrendo, gente. Pulou do aquário. E eu acho que a gente não tava em casa. Certo? Algum gato tava... Em casa. Acabou. Acho que o gato comeu meu peixinho. Porque ele pulou. E o gato comeu. Infelizmente. Eu chorei tanto. Gente do céu. Aí eu falei até pro Daniel. Agora eu quero outro azul pra colocar no lugar. Meu Deus. Tô sentindo falta. Mas fazer o quê? Daí eu coloquei esse pano até eu arrumar um negocinho pra cobrir aqui. Mas eles têm o furinho, tá, gente? Então... Transpira bem. Não dá pra deixar. Daí ficou assim, gente. Eu amei. Na minha primeira árvore pequenininha, mas eu amei. Mas ficou assim, tá bom, gente? Ah, daí eu coloquei os dois chapéuzinhos aqui. Mas é... Aqui eu não acho que eu não vou colocar nada. Talvez, quem saiba, se me der coragem eu fazer a chaminé e ia colocar aqui. Né? Mas não sei. Vamos ver. Se me der coragem. Vamos ver, né, gente? A minha árvore preferida. Abriu flores. Olha que lindo. E aí? Aqui. E aí? Vamos lá. Oi, chorão. Eu tenho medo de você me... Não, sai seu doido. Você ia quase me avançar. Quase que o boi veio pra cima de mim. Eu acho que ele achou que eu tava com o... Falou comigo? Não, né? Acho que ele achou que eu tava com o celular na mão. Achou que tava com comida, algo assim. Os franguinhos tão comendo ali, ó. Olha o tamanho daqueles frangos, gente. É nosso, aqueles ali. Eles têm três. A galinha, a galizé... Ai, formiga. E aquele lá. Aí, gente, eu vou encerrar por aqui, tá bom? Porque eu queria mostrar mais a decoração ali. E acabou que eu fui testar a lâmpada. Eu vou lá desligar meu arroz, gente. Eu tô fazendo janta pro Daniel levar a marmita. Pera aí. Tô fazendo comida simples, só. Arroz. Fiz um... Uma... Cenoura dela. Tô fazendo aqui frango. Então eu coloquei na água aqui. Daí ele tá com essa espuminha, né? Pra não queimar na hora que eu fosse lá. Acabou que eu coloquei o... A botinha que ele me deu. Já faz anos que eu tenho ele. Gente, isso aqui foi a queimadura, tá? Que pingou óleo em mim aqui. E acabou dando nisso aqui. Aí a decoração ficou assim mesmo, tá? A portinha aqui. Nossa, eu amei, gente. Sério mesmo, eu amei. Só que as luzinhas eu tive que tirar. Ai, Pipoca. Espera, eu tô conversando. Calma aí, depois eu abri com você. Tive que tirar. Ó, não tem mais nada. Ai, Pipoca, você com essas unhas me machuca. Não, agora não. Depois eu não se brinco. Aí eu tive que tirar. Porque... Acabou que tá estragada. Arrebentou, eu acho, que algum fiozinho. Aí eu não acho que não vai dar pra arrumar. E eu nem vou comprar outra, porque... Nem adianta comprar outra. Né? E... E é isso, gente. Eu vou encerrar por aqui, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vlog aí. Mas é isso. Um beijo. Fiquem todos com Deus. Deixa o like. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Ativa o sininho também, que é importante pro YouTube te mandar notificações dos vídeos. E me sigam lá no Instagram, que é isso que tá passando aqui na tela, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho